Bom dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje número 180. Estamos com uma nova série de devocionais baseado no livro de provérbios e temos como tema a vereda dos justos. Nós como podemos andar na vereda da retidão, na vereda dos justos, na vereda que o Senhor mesmo tem traçado para cada um de nós, baseado então na sua própria palavra, nos próprios princípios. O sol ainda não saiu, mas já está um dia muito quente. E nós vamos então continuar o nosso estudo, nossa meditação, nosso Devocional hoje no capítulo 5. Então nós vamos ler agora algumas partes dele, não vamos ler todos, todo ele tem um assunto só, que é sobre a insensatez da imoralidade, da prostituição e todas essas coisas. Nós vamos então ler quais são esses provérbios, esses ensinos, essas instruções que Solomão passa para o seu filho. Capítulo 5 Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os teus ouvidos, para que conserves a descrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adulta destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, e os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, ainda errante nos seus caminhos, e não o sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos, e não te desvies da palavra da minha boca. Afasta do teu caminho da mulher adulta, não te aproximes da porta da sua casa, para que não te desaoutrem a tua honra, nem aos teus anos acruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E gemas no fim de tua vida, quando te consumires a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci o ensino, como desprezei o meu coração à disciplina. Eu não escutei a voz daqueles que me ensinavam, nem meus mestres inclinei o meu ouvido. Então, nós temos aqui, esse texto, Salomão estava preocupado em acautelar o seu filho a respeito contra esses pecados que afligem constantemente os jovens. Prestar atenção nos conselhos sábios e aprender com as experiências dos outros Desenvolve uma virtude chamada descrição. O que é descrição? Descrição é a competência de quem sabe diferenciar o que é certo de errado, que tem um bom nível, então, de discernimento. É uma virtude dos humildes, que permanecem fiéis à palavra de Deus e não se deixam seduzir. Somente a palavra de Deus é proteção, então, adequada contra a sedução e as ilusões que assolam o mundo. O afastamento da palavra de Deus leva à apostasia. O restante, então, desse capítulo, do capítulo 5, discorre sobre o que alguns consideram, então, a profissão mais antiga do mundo, que é a prostituição. A mulher adulta, que ele fala, é a prostituta que vende o seu corpo para fins degradantes. No versículo 13, ele diz assim, Aquilo que parece agradável e desejável, no fim dela, ele fala que é amargoso como um absinto. O absinto era um arbusto que produzia, então, um sabor amargo. E qual é, então, o sabor amargo daqueles que se dão à prostituição? Primeiro, o amargor da culpa, do remorso, dos escândalos, da dor provocada, das doenças, dos distúrbios no casamento, dos lares desfeitos, da perturbação mental e uma série de malefícios que trazem, então, que trazem, então, como o fim daqueles que se dão à prostituição. Mas o fim, como diz o versículo 4, é amargoso como um absinto, agudo como uma espada de dois fios. Então, no hebraico, esses dois fios é literalmente com bocas. É um trocadilho com o modo pelo qual ela, então, devora as pessoas e as leva para a morte eterna, a prostituição. A advertência de Salomão, então, é que ele fuja dela. A exemplo de José, que também teve que fugir, né, às vezes poderá ser necessário até mesmo mudar de emprego. Mudar do lugar, né, de tomar alguma outra atitude igualmente drástica como tomou José. Afinal, da vida das pessoas que alimentam esse espírito de prostituição, é marcado por gemidos, como diz ali, por muitas vezes o corpo definha, atacado por doenças, né, venéreas e muitas perturbações mentais e também emocionais. No versículo 14, além disso, há possibilidade da pessoa cair em desgraça pública. Então, usando, então, a linguagem figurada, Salomão está aconselhando o seu filho a encontrar satisfação sexual com a sua própria esposa, né, por meio de uma vida pura, de um relacionamento conjugal amoroso. Então, o versículo 14 nos diz assim, Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. O 15, ele fala assim, Beba água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-ia por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros das águas. Então, ele está falando exatamente isso. No versículo 16, ele faz essa pergunta. Derramar-se-ia por terra as tuas fontes e pelas praças os ribeiros das águas? Muitas casas, elas tinham a sua própria cisterna particular, então, para armazenar a água da chuva. Poços e fontes e ribeiros, então, forneciam água doce e refrescante. Então, o pai orava para que Deus abençoasse a mulher do seu filho. Que assim o seu filho se alegrasse sempre com ela. Uma vez que, por definição, aquilo que é bendito é capaz de saciar. A vida de prostituição, a lascivia, a pornografia, é um abismo sem fundo e que leva à morte e à destruição. É uma maldição na vida de homens e mulheres. Então, ele fala no versículo 23. A mulher da tua mocidade é a primeira esposa. Então, o ímpio andará errado para a morte eterna porque não permite, como ele fala assim, aquele que não permite ser corrigido, ser instruído e acaba, então, substituindo o ensino, a correção pela loucura, né? E não encontra, então, sabedoria para viver. A fidelidade, ela sempre será o melhor caminho, pois a bênção vai se espalhando na vida das pessoas, vai influenciando as suas famílias a viver, então, em fidelidade absoluta a Deus, né? A importância de você não alimentar um espírito de prostituição na sua família, porque você pode amaldiçoar, trazer, então, esse espírito sobre também os seus filhos e os filhos dos seus filhos. A infidelidade, primeiro, ela atinge Deus, depois ela atinge o cônjuge. Então, aquele que for fiel a Deus, ele será fiel a todos os outros seus relacionamentos. Então, temos aí o capítulo 5 de Provérbios. E que o Senhor possa nos abençoar e nos livrar da morte e da destruição, de ficarmos alimentando um espírito de prostituição sobre a nossa vida, amaldiçoando, trazendo males sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família. Que Deus abençoe cada um de vocês e até amanhã com o nosso Devocional Florescer.